Quando a gente verdadeiramente diz por próprio coração, eu amo essa pessoa. Sabe quando? Quando a gente é capaz de perdoar. O amor está no perdão. O amor está no perdão. Desde o primeiro dia que eu te vi, senti, tive a certeza que eu queria te beijar, namorar, morar junto e casar. Fizemos tudo isso. E agora meu maior desafio é passar o peço da minha vida ao seu lado, fazer você o homem mais feliz do mundo. Eu amo você mais do que tudo. Meu amor, beijos, grau. Bem mais legal que a minha carta, né? Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Porque aonde você estiver, Gláucia, você vai dizer, o meu coração é do meu amado. E aonde você estiver, Fernando, você vai dizer, o meu coração é da minha amada. Pode beijar a noiva. A salva de palmas. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.